A bagunça, a bagunça Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Eu estou no Brasil, na casa da minha mãe, no meu quarto, na minha casa também, né? Porque casa nunca deixou de ser minha casa E hoje é aniversário da Manuela, da minha sobrinhazinha Ela vai completar um aninho E, gente, tá a maior bagunça aqui em casa Porque minha mãe tá reformando Embaixo, assim, vou mostrar pra vocês E tá, tipo, a maior bagunça Hoje é sábado, dia do aniversário da Manuela E ainda está a maior bagunça Tipo, a minha irmã tá pirando Mas, se você quiser conferir Essa bagunça Eu vou levar todo mundo comigo Então, fica ligado Olha o painel onde vai ser o bolo A mesa do bolo Vai ser ali Olha O povo aqui é bom demais E aí, Nayara? Tá bom aí? A bagunça Aqui embaixo já tá limpo Aqui é uma lavanderia Toma a entrada Aqui é uma lavanderia Liftar todos os refrigerantes Pra onde minha mãe lava a roupa E ali é a piscina Vamos comer banana Vamos comer banana Fala oi Fala oi, gente Vai comer banana? Viu? Uhum Fala oi, Fefe Fala oi Oi Esse é o Fefe Ana Júlia E Manuela E eu Comer banana É, banana Eu não vou jogar casca fora, não Por quê? É Descasca? É a banana? É a banana Hum Que delícia, titia Tem que descascar a banana pra comer Eu acho que tem alguém cansado aqui Você tá querendo deitar? Tem que descascar a banana A gente te ajuda Vai Pega a outra Aí Dá Cabe? Não quer não? Não Ela não quer banana? Amassa, Camila Exato Eu como Ah, tem que amassar Descobri que tem que amassar a banana Descobri que tem que amassar a banana Manuela, cadê a língua? Cadê a língua? Cadê a língua? Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ela está vazia ainda. É um aninho. 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 Essa risada dela é melhor. Música É um aninho. Música 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 Aqui é uma copa. Essa mesa aqui fica na cozinha, mas está aqui porque a mesa da área está na cozinha. Aqui tem a piscina de bolinha, tem uma mesa aqui, tem um pula-pula ali. E tem... Ah, porque é a frente da casa. Leandro, pai da Manuela. O Bordé tem um corredor ali, mas a gente vai passar por aqui. Cozinha. Já chegou, gente. Oi, tudo bom? Vocês estão arrumando ali ainda? Oi, Ericka. Oi, Ericka, tá bom? Ele lá de fora, piscina ainda está vazia. Está com um pouquinho só de água. Ela está enchendo, mas vai demorar a encher de tudo. Agora vamos ali embaixo. Aí aqui embaixo eles estão fritando o salgadinho, que é a lavanderia. Tchau, gente. Tchau. Tchau. A hora que eu cheguei lá eu falei pra ele, mas ele já tinha cortado. E agora eu vou terminar de me arrumar porque, se não, eu vou me arrumar e eu te chamo pra fazer o seu cabelo, tá? Eu vou fazer um coque no cabelo dela porque fica mais fácil, porque eles pulam muito e fica bem mais fácil, sabe? Meu quarto tá uma bagunça, gente. Uma bagunça. Vou fazer minha maquiagem aqui e daqui a pouco eu falo mais com vocês. Eu vou fazer minha maquiagem aqui. Eu vou fazer minha maquiagem aqui. Filma o pratinho aqui, ó. O pratinho... Esse pratinho veio cairado. Estamos querendo emagrecer. Estamos de dieta. Pastel, kiwi. Pastel, kiwi, coxinha. Bolinha de queijo. Tá muito gostoso. Fritado na hora. Lá embaixo. Vou botar lá embaixo. Lá na fritadeira. Fritado na hora, na fritadeira. E a Manoela tá... E a Manoela tá... A Carol tá aqui, ó. Carol, vem cá. Essa é a Carol. Essa daqui é a Carol, minha irmã. É, só... É adotado muito muito. Mentira. Ó o bicho dela, que bonito. É a boca. É, a mamãe já falava que ela era adotada porque o bicho dela... Dá pra ver? Dá pra ver o bicho dela? Dá pra ver. O da Manoela é igualzinho. Só que a Manoela tá dormindo agora e não vai tirar nem uma foto com ela. Ela tá repousando. Né, Carol? Vou cuidar ela. Já vou que a Carol belisca ela. Não, não vou belisca ela. A pessoa vai cuidar isso mesmo. Não, Júlia, vem cá. Vem mostrar seu look aqui. Aquela que saiu daqui era a Carol. Ela tinha uma pilhinha de valeta de calção. Ó. É a Ana Júlia. A qualidade tá boa? Tô falando de qualquer. O qualquer. Todo mundo vem com ele. Ela vai postar no YouTube. Vai postar no YouTube? A Carol. A Camila posta, ela é nova. Essa aqui é a da Lininha. E você é o Fernandinho. Júlia, dá uma rodadinha. Mostra o seu look. Eu quero mostrar. E o cabelo dela. Que já tá tudo bagunçado. Que já tá tudo bagunçado, mas tava bonito. Filma lá, filma lá. O meu, que tava bonito. Que lá é o pai da Manuela. Ele acha, ele acha. Cuidado, não corre. Não, que vocês vão cair. E... A Camila, depois você tira essa parte dele e acha aí, tá? Não, não diga nada. Essa aqui é a Nayara. A Nayara, ela ajuda em todos os aniversários. Todos os aniversários. Ela está aqui me ajudando. Carol, minha mãe. Mãe. Mãe, dá um oi. Carol. A Manuela, eu acho que acordou. Pera aí. Olha quem acordou. É a bonequinha do Titinha que acordou. Camila, vamos passar umas minhas tirando foto com ela. Olha o detalhe do bicho da Carol lá atrás. Mira, Carol. A Manuela é igualzinho. Tá com o Leandro. Cadê? Oi, quem chamou? Quem chamou? Mamãe vai pegar. Tinha a dia. Pior, ela tem joelhinho. Passa um palmo a tarde certo? Isso é a música P. Aqui, Marou. Aqui, Marou, ela. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos querida. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos querida. Parabéns para você, nessa data 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 querida.